Pois então, vamos começar com os nossos grafos. Dessa vez eu estou gravando para a gente poder pôr na web depois e poder rever em casa de novo tudo o que a gente fez aqui, tá bom? Então, lembra dos nossos grafos de ontem? O que era um grafo mesmo? O grafo era uma entidade composta de duas partes, as arestas e os nós. Os nós são as bolinhas, então você tem as bolinhas, que são as entidades que você quer modelar, e as arestas são as relações entre essas entidades, as setinhas. As setinhas podem ser desse jeito, direcionando este cara para este cara, seja lá o que signifique, no seu problema específico, o que é essa relação. A gente viu que pode ser uma relação, pode ser uma reação química fazendo uma coisa transformando em outra, pode ser uma relação causal entre uma doença, pode ser o fornecedor, pode ser uma ordem no tempo, pode ser um monte de coisa. E, às vezes, tem volta, pode ser que, se por exemplo, for uma cidade, a estrada que liga a cidade A para a cidade B, em geral, liga a cidade B na cidade A de novo, é só voltar, né? Dificilmente vai ter uma estrada de mão única, que você só pode sair da cidade e não pode voltar. Enfim, então, esse objeto matemático aqui, esse objeto matemático é definido desse jeito, com essas duas entidades, você tem, a gente pode enumerar um, dois, três, acabei de inventar esse aqui, quatro, cinco, seis, sete, oito, e cada um tem os seus respectivos para fazer esse aqui voltar para esse aqui, para ficar mais legal. Muito bem. E a gente viu que um dos jeitos de fazer uma implementação computacional, quer dizer, computacional ainda não, né? Porque a gente está no abstrato. Fazer uma implementação de um objeto desse, que não seja uma figura, porque figura é fácil de ver quando tem alguns, e é fácil de ver para humanos, mas para o computador não é fácil de ver uma figura e entender, e se a figura tiver um bilhão de nós, aí não vai ser nem fácil para humanos nem para ninguém. Então, tem que ter um outro jeito, uma estrutura de dados decente e apropriada para se modelar esse tipo de coisa. E a gente viu que uma das possibilidades é fazer a matriz de adjacência. Matriz de adjacência nada mais é do que uma matriz que codifica as relações entre esses nós. A gente coloca, vou botar de outra cor aqui para ficar didático, vou colocar aqui em cima, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Depois eu não vou mais escrever essas coisas, por enquanto é só para dar um apoio para a gente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Deixa eu abaixar mais um pouco aqui. Matrizinha. E a gente viu que toda vez que tem, nós vamos definir que toda vez que tem um caminho que leva de um nó para outro nó, nós vamos colocar um, dizendo que sim, tem caminho. Por enquanto vai ser um e zero, porque tem ou não tem. A gente não está falando quanto custa andar de um para o outro, a gente apenas está querendo saber se tem ou não tem. E quando não tem é zero. E nós vamos, por definição, só para facilitar a nossa vida, ou dificultar, depende do ângulo, colocar que um cara sempre tem caminho para ele mesmo. Eu podia preencher as diagonais de zero, dizendo que não existe caminho de um para um, mas eu vou escolher dizer que sim, existe caminho de um para um. Se existe caminho de um para um, eu já sei que aqui é um, aqui é um, aqui é um, e assim sucessivamente até chegar no fim. A matriz não é simétrica porque a gente está vendo que tem caminhos de ida, mas não tem volta. Então, não necessariamente esse um liga para quatro, quatro liga para um. Se dá para sair de um e ir para quatro, nesse exemplo específico, dá para sair de um e ir para quatro, mas não dá para sair de quatro e ir para um. Então, aqui, em um e quatro, vai haver um, simbolizando sim, tem caminho. Mas no quatro para o um, vai ser zero, porque não tem caminho. Tudo bem? Foi o que a gente viu da última vez, só introduzindo, então, um jeito específico de se implementar um grafo com uma matriz. E é isso que nós vamos fazer hoje. Nós vamos botar no computador isso, para daí poder fazer essas estatísticas simples do tipo, quantas, em média, quantas saídas tem, quantas entradas tem. Mas para isso, eu preciso representar o grafo primeiro. Então, nós vamos representar o grafo desse jeito. Então, eu vou preencher aqui só alguns, depois o resto eu vou deixar para vocês. Acabei de inventar esse grafo aqui, não significa nada, não. Depois a gente faz uns exemplos reais para ficar mais bonito. Mas, por enquanto, caiu do céu, seja um grafo desse jeito e pronto. Então, o um liga com o dois? Sim. Dá para sair do um, eu vou até botar aqui em, dessa vez eu vou escrever aqui. sair de chegar em, tá bom? Ah, podia ser diferente? Podia, você podia ter definido o contrário, é uma questão de convenção. Vamos fazer desse jeito e a partir de agora vai ser desse jeito e pronto, tá bom? Então, dá para sair de um, depois eu não vou mais escrever essa parte que está em verde, a gente vai escrever a matriz direto. Mas, hoje, como é a primeira vez que nós estamos fazendo para valer mesmo, eu vou deixar esse verdinho aí. Bom, ah, o pessoal do fundo que está copiando, nada contra copiar, se fica à vontade. Mas eu vou, depois que terminar isso aqui, eu vou deixar disponível. Então, não precisa ficar desesperado desenhando todos os desenhos que eu fizer também, porque eu vou simplesmente salvar essa figura e deixar na comunidade Facebook que ela acabou de criar. Que eu ainda não sou sócio, mas eu vou ser sócio rapidamente. Tá bom? Aí vai ficar tudo lá. Mas, fica à vontade, tá? Só estou dizendo que se quiser. Bom, então, do 1 dá para ir para o 2? Do 1 dá para ir para o 3? Não. Do 1 dá para ir para o 4? Dá, já tinha colocado. Do 1 dá para ir para o 5? Sim. Do 1 dá para ir para o 6? Não. Dá para ir para o 7? Não. Dá para ir para o 8? Não. E quando eu digo dá para ir, é de forma direta. Porque é óbvio que dá para chegar no 8 a partir do 1. Só que primeiro você tem que fazer uma escala no aeroporto 5, certo? Primeiro você tem que descer em 5, pegar outro avião e aí você chega em 8, certo? Porque não tem voo direto de 1 para 8. Beleza? Ou estrada, ou sei lá. Vamos lá. Do 2 dá para ir para o 1? Não. Do 2 dá para ir para o 3? Não. É, dá. Opa, ficou ruim esse aqui, senão você vai pensar que vou fazer uma assim, pronto. Olha que chique. Agora sim. Agora ficou didático. Agora sim dá para entender. Bom, do 2 dá para ir para o 4? Não. Do 2 dá para ir para o 5? Não. Ah, não vou ficar desenhando tudo isso, para depois a gente ter que fazer tudo. Vamos direto. Vamos fazer no computador direto. Eu vou implementar uma matriz. Bom, eu vou usar a linguagem que eu gosto, que eu uso, que é a linguagem R. Eu já falei milhões de vezes, eu vou repetir. Não, no milhões não deu tempo ainda, porque ontem foi a primeira aula. Mas eu vou repetir milhões de vezes. Você pode fazer na linguagem que você quiser. Você implementa na linguagem que você quiser, que você se sente confortável, aquela que você já aprendeu. Eu não quero que você tenha mais um esforço adicional nessa disciplina, além de aprender a matéria em si. E ainda tem que aprender uma outra linguagem só para poder conseguir fazer as coisas. É claro que tem linguagens que são mais fáceis que outros. Você já deve ter percebido essas alturas do campeonato para fazer coisas específicas. Você não vai fazer um sisteminha de controle de estoque online mobile no seu Android com Fortran. Certo? Se você conseguir fazer isso, você é o cara. Mas, assim, você não vai fazer isso, certo? Porque Fortran não é para isso. Não é uma linguagem que serve para isso. Agora, você não vai fazer um bilhão de contas de modelagens de proteínas e átomos, blá, 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 tentando ver se o remédio encaixa no sítio ativo da proteína e se melhora, sei lá, melhora a especificidade da resposta, blá, 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 usando Java no seu Android, no seu iPhone, certo? Não vai fazer isso. Você vai usar o Fortran em um cluster. Então, para cada coisa tem a ferramenta certa. Então, nesse caso aqui, eu acho que o nível de abstração dessa linguagem que eu vou mostrar agora, que é a que eu uso, que é o R, aliás, vai estar disponível para vocês aí. Se vocês logarem e quiserem fazer junto, pode fazer. Se não quiser fazer também, quiser fazer em casa depois, pode. Se não quiser fazer em casa depois, mas quiser fazer a mesma coisa na sua linguagem preferida, melhor ainda. Se a sua linguagem preferida happens de ser exatamente a minha, melhor ainda, mas se não for, não precisa, você faz do jeito que você quiser. Se você quiser fazer agora na sua linguagem preferida ao mesmo tempo que eu faço na minha, aí sim é o melhor de todos os mundos mesmo, tá bom? Mas aí você escolhe qual dessas opções você prefere. Eu já vou pôr direto para não ter que ficar desenhando a figurinha aqui e depois ter que digitar tudo de novo na matriz. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou implementar o meu primeiro grafo. Quer dizer, no sentido de ser o primeiro grafo, porque você acha que é a primeira vez que eu faço isso, eu acho que não. É o primeiro grafo, meu primeiro grafo é entre aspas, tudo bem? Então, eu vou fazer o meu primeiro grafo. Se você quer fazer exatamente o que eu estou fazendo aqui, basta você abrir um terminalzinho no seu Linux aí, digitar R em letra maiúscula, que nem eu fiz aqui, e você vai ter uma tela igualzinha a minha, tá? Bom, mas o objetivo agora não é esse. Então, se você quiser só acompanhar, você acompanha. Eu vou fazer uma matriz, então. Eu vou fazer essa matriz aqui. Bom, a matriz é 8 por 8, então primeiro eu vou definir uma matriz. Matrix. Vou deixar tudo zero, porque a maioria é zero, né? Vou deixar tudo zero, vou preencher ela com zero e vou dizer que tem 8 colunas, número de colunas 8 e número de linhas 8. Maravilha, vamos ver se deu certo mesmo. Olha que maravilha. Ô, se quiser fazer no C, pode fazer, tá? Não esquece do apontador, do apontador, que aponta para o apontador, tá? Enfim, mas pode. Fica à vontade aí, fazer a matrizinha rapidinho. Bom, a gente definiu que todo mundo que existe um caminho de mim para mim mesmo, certo? Então, eu vou preencher todas essas coluninhas, todos os elementos da diagonal com 1. Então, A11 vai ser igual a 1. Deixa eu ver se funcionou. Ótimo, que maravilha. A22 vai ser igual a 1. Ah, não estou a fim de fazer até o fim, vou fazer um for aqui. Um for que vai desde o 1 até o 8. E aí faz todos os i, i, porque a diagonal é igual a 1. Que maravilha. Ah, agora sim. Você viu que já completou, pelo menos a diagonal já está completa. Não esquece de declarar o inteiro antes, tá? Se for em C, senão pode... Sarcasm. Zinga. Então, vamos lá. O 1 interagia com 1. Aliás, vou fazer aqui embaixo para eu ter que ficar fazendo alt tab toda hora. Vou fazer menorzinha aqui. Porque aí eu vejo a figurinha. Ótimo, vamos lá. Então, o A1 tem caminho para o 2? Tem. O 1 tem caminho para o 3? Não tem. Então, não precisa fazer nada porque já está zero. O 1 tem caminho para o 4? Tem. O 1 tem caminho para o 5? Tem. O 1 tem caminho para o 6? Não. Então, não precisa fazer nada porque já está zero. O 1 tem caminho para o 7? Para o 6? Não precisa. Para o 7? Não precisa. Para o 8? Não precisa. Já está zero. Acabou. Ah, então... Acho que a parte do 1 já está feita. Vamos ver. 1 com 1 está aqui. 1 com 2 está aqui. 1 com 3 não tem. 1 com 4 está aqui. 1 com 5 está aqui. E 1 com 6, 7, 8 não tem. Está ótimo. Próximo. Agora vamos fazer o 2. 2 com 1 tem? Não. Então, não precisa fazer nada. O 2 com 2 tem? Já tinha colocado antes. O 2 com 3 tem? Tem. Então, eu vou atribuir isso. O 2 com 4 tem? Não. Com 5 tem? Não. Na verdade, só tem com 3. O resto é tudo 0, 0, 0, 0. Então, como eu já tinha inicializado a matriz com 0, porque é uma matriz esparça, eu já estou te contando essa parte, eu não preciso ficar fazendo 1 por 1, certo? Já inicializou com 0, não precisa. Só vou fazer os que precisam. Nesse caso, seria o 2 com 3. Pronto. Já pus. Vamos ver se está certo mesmo. O 2. Sai do 2 e vai para o 2. Sai do 2 e vai para o 3. O resto é tudo 0, está vendo? Ótimo. Então, vamos para o próximo. O 3. O 3 dá para ir para o 1? Dá. Então, eu vou fazer. Bom. O 3 dá para ir para o 2? Não. O 3 dá para ir para o 3? Sim. O 3 vai para mais algum lugar? Não. Não vai para lugar nenhum. Então, como eu já tinha 0 tudo antes, não preciso fazer mais nada, certo? E se eu desculpe estar de costas para vocês, se alguém tiver alguma pergunta, é porque não tem muito jeito que só se eu fizer. É. Está bom. Pode ser. Se tiver alguma pergunta, não, você levanta a mão aí, que a gente... É que eu não estou vendo, mas você me chama, está bom? O 3 dá para ir só para o 1 e dá para ir para o próprio 3. Não dá para ir para mais lugar nenhum. Então, eu vou deixar... Como a gente já tinha inicializado com 0, fica tudo 0, que ótimo, maravilha. Vamos para o 4 agora. Vamos para o 4. Não, não é esse. Bom, enfim. O 4 vai para algum lugar? Não. O 4 é um nó terminal, né? Está vendo aqui no desenho? Ele não vai para lugar nenhum. Ele recebe, mas ele não... Se você pousar aqui, você não vai para lugar nenhum mais. Não tem avião que sai, só tem avião que chega. Tudo bem? É, o que é esquisito. Não, esse exemplo do avião é esquisito. Se o avião chega, ele sai, certo? Talvez isso aqui seja um produto que não precisa mais... Seja um diagnóstico final de uma doença. Não tem mais outras possibilidades. Quando chega no 4, é o 4 mesmo e acabou. Enfim. Então, o 4 não vai para lugar nenhum. O único que tem que ter 1 aqui é a coluna 4. Então, está tudo 0, 0, 0, 0. O único que tem 1 é justamente a coluna 4, dizendo que ele chega nele mesmo e vice-versa. Mas é só isso, está bom. Então, vamos para o 5. O 5, o 5 já está mais sofisticado. O 5, linha 5, coluna 1. Vai? Não, não vai. Para o 2, vai? Não, não vai. Para o 3, vai? Vai. Está vendo que tem uma setinha que sai do 5 e chega no 3? Ótimo. Então, ele vai receber 1. Essa posição vai receber. Para o 4, 5 vai para o 4? Não. 5 vai para o 5? Vai por definição. A gente já colocou. 5 vai para o 6? Não. 5 vai para o 7? Não. 5 vai para o 8? Vai. Então, esse vai receber. Vamos ver como é que ficou. O 5 vai para o 3, vai para o 5, por definição e vai para o 8. Vai para o 8, está ótimo. Vamos para o próximo. Está acabando. Aguenta firme aí, que daqui a pouco a gente vai fazer coisa mais legal. Vamos para o 6 agora. 6 vai para o 1? Cadê o 6? Está aqui. 6 vai para o 1? Não. Já vamos direto ao assunto. O 6 só vai para o 4 e para o 7. Então, eu já vou colocar aqui direto, que acho que já deu para pegar a moral da história. O 6 vai para o 4 e o 6 vai para o 7. E para ele mesmo, por definição. Então, vamos ver se está certo mesmo. O 6 vai para o 4, vai para o 6 e vai para o 7. Ótimo. Está acabando. 1A, 7. O 7 não vai para lugar nenhum. Então, só vai para ele mesmo. Então, já está certo, porque a gente já colocou as diagonais 1, então não precisa fazer mais nada. E o 8? O 8 vai para o 1? Não, vai para o 2? Não, não. Para onde que vai o 8? Só para o 5. E para ele mesmo, que a gente já colocou na inicialização. Então, teoricamente, minha matriz está pronta. Um minuto de reflexão para ver se realmente essa matriz que está embaixo bate com o gráfico que eu acabei de inventar em cima. Passou um minuto já. É relativístico. A gente está muito rápido. Não, mas quanto mais rápido... Bom, enfim. Vou ter que passar mais devagar. Mas, tá, isso não interessa agora. Sim, a matriz está correta. Agora, a gente já representou nosso gráfico em uma matriz de adjacência. Isso que você vai ter que fazer aí. Só que nós vamos fazer com um gráfico mais legal, não esse que caiu do céu. E aí eu vou de um por um aí ver se vocês estão fazendo certo. Agora, a gente pode fazer perguntas simples para o nosso gráfico. Como, por exemplo, qual é o número médio de conexões? Certo? Eu tenho a minha matriz inteira. Como é que eu faço para perguntar quantas conexões tem em média? Eu conto para cada um e divido pelo número total, certo? Quantas conexões tem? Só que nesse caso, para essa pergunta seria meio esquisito supor que um cara está conectado com ele mesmo, certo? Ele vai influenciar... Não seria estranho você falar que ele está conectado com ele? Lembra que a gente estava discutindo? Dependendo do problema que você está tratando, é bom dizer que tem um caminho de um cara para ele mesmo. Como se tivesse... É como se tivesse uma setinha de um para ele mesmo, de esse para ele mesmo, de esse para ele mesmo, para todos. Está vendo? É como se tivesse. Se você estiver tratando um problema que evolui no tempo, isso é prático. Mas, nesse caso, onde você quer contar o número de conexões, intuitivamente você não quer dizer, você não quer contar positivamente uma conexão dele com ele mesmo, né? Isso não é bem o que você está procurando. Então, toda vez que a gente soma o número de conexões, a gente tem que subtrair um. Porque a gente disse que ele com ele mesmo está conectado. Ou a gente muda de ideia e fala, não, mudei de ideia. Como isso aí vai dar problema mais para frente, eu vou mudar a minha definição da minha estrutura de dados lá atrás e vou dizer que não tem esse negócio de caminho dele com ele mesmo. O que foi mais fácil, certo? Nesse caso, como a gente está começando agora, eu acho que mais fácil é a gente fingir que não existe conexão dele com ele mesmo. Tudo bem? A gente mudou de ideia no meio do caminho porque a gente viu mais para frente que se a gente ficasse fazendo o que a gente estava fazendo, nosso programa de calcular o número médio de vizinhos ia ficar mais difícil do que precisa. Certo? Então, a gente voltou atrás. Então, mudei de ideia. Não quero mais que a diagonal seja 1. Agora eu quero que seja tudo 0. Certo? Para ir desde 1 até 8, que é o último, vai fazendo o A e I igual a 0. Ótimo. Então, agora está vendo que a diagonal se transformou em 0? Agora vai ficar mais fácil o nosso programa de contar quantos vizinhos tem. De novo, isso é uma definição. Você escolhe como vai ser no começo. Só que você escolhe essas coisas já pensando no futuro, no que você vai fazer com esse negócio. Se você vai tratar uma coisa que fica evoluindo no tempo, como se fosse um joguinho, ou uma coisa que fica procurando, aí é melhor fazer um caminho para ele mesmo. Se você vai fazer uma coisa mais estrutural, como essa que eu vou fazer agora, de contar quantos vizinhos tem, aí é melhor que não tenha, porque senão você vai ter que subtrair depois, entendeu? Então, você escolhe essas coisas. Então, eu mudei de ideia e resolvi que eu quero que a diagonal seja tudo 0. Muito bem. Tá, vamos fazer agora um programa que conta quantos vizinhos tem. Intuitivamente, o que tem que fazer? Tem que andar um por um aqui e contar quantos tem aqui e acabou, né? Só isso, certo? E depois, no final, dividir pelo número de nós. Simples assim. Então, eu vou fazer uma função. Vou chamar de conta vizinhos. Conta vizinhos vai ser uma função. Você pode fazer na linguagem que você quiser, tá? Se quiser declarar uma variável pública de um método, de uma classe, de um main void, main void int, e fica à vontade aí, tá bom? Fazendo rápido e entendendo o que está acontecendo, tá ótimo. Vou fazer do meu jeito, só porque fica mais rápido. Vai ser uma função que recebe uma matriz. Não precisa nem ser a matriz A. Pode ser uma matriz genérica X. Só para confundir você. Mas precisa que você não pôs A. Porque não precisa ser A. A é um caso particular. Então, vai ser uma matriz genérica X. A é um caso particular de X. Bom, vai ser uma função que faz o quê? Tem que andar. Bom, primeiro eu preciso saber quantas linhas tem, né? Certo? Senão eu vou... Em vez de escrever aqui direto no R, vou fazer um programa agora. Porque eu não estou fazendo programa, não sei se você percebeu. Eu estou simplesmente digitando direto no ambiente. Ele está recebendo as variáveis que eu estou falando e pronto. Eu ainda não fiz programa nenhum. Agora, para ficar menos bagunçado, eu vou fazer um programinha. Num cantinho aqui. Eu vou chamar o meu editor de texto bonitinho. Ah, não vou chamar bonitinho, não. Vamos fazer old school. Vamos fazer no braço. Pronto. Então, vai. Eu vou fazer um programinha que se chama Conta Vizinhos. E o que ele tem que... Bom, abre e fecha aqui. Ele só recebe X e pronto. E o que ele tem que fazer? Bom, a primeira coisa é que ele tem que descobrir qual o tamanho da matriz, né? Certo? Porque para eu poder entrar... Se é genérico, no meio desse caso, nessa vez, é tamanho 8. Mas se fosse tamanho N qualquer, eu teria que... Primeiro eu tenho que descobrir qual é o tamanho da matriz. Aqui é muito fácil fazer isso. Eu não sei como é que vocês vão fazer aí. Mas aqui é só falar DIN. Ele simplesmente pega a dimensão da matriz e pronto. Que nesse caso vai dar 8. Só para você... Só para não dizer que eu estou mentindo. Não precisa acreditar em mim. DIN de A, 8 por 8. Tá vendo? Ele já devolve 8 por 8. Se quiser fazer um programinha adicional à parte, só para isso, rapidinho. Que percorre, descobre até chegar o ponteiro. Sabe o ponteiro do vazio que diz que acabou... Fica à vontade aí, tá bom? Então, talvez demore um pouquinho, mas vai sair. Mas dá para fazer. Dado uma matriz que cai do céu, descobrir qual é o tamanho dela. Não é um negócio muito difícil em CE. Eu nem lembro como faz. Eu sei que dá. Bom, aqui é tranquilo. De novo, faz do jeito que você quiser. Eu estou fazendo do meu jeito só porque é mais fácil. E eu quero... Eu sei que a matriz é quadrada, então eu preciso pegar as duas dimensões. Eu sei porque um grafo tem... A matriz de adjacência de um grafo é uma matriz quadrada por construção. Você tem os amiguinhos, os nós aqui. Se tiver um bilhão de nós aqui, tem que ter um bilhão de nós aqui. Por isso que a matriz pode ser grande. Porque vai com quadrado, certo? Você tem o quadrado... Você tem 8 vezes 8 entradas nessa matriz. Se for um bilhão... Quanto que é um bilhão ao quadrado? Não, um bilhão talvez seja muito. Mas vamos supor que seja mil entradas. Mil entradas vezes mil entradas. Tipo 10 a sexta de... De... É... 10 a sexta de elementos na sua matriz. Se for 10 mil... 10 a oitava. Quer dizer, vai ficando grande a sua matriz. Ela vai com o quadrado do negócio, tá? Mas isso aqui foi só pra... Bom... É... Eu só preciso da dimensão 1, porque eu sei que a dimensão 2 é igualzinha. Então, só pra mostrar pra você como isso funciona. Se eu fizer assim, ele devolve as duas dimensões. Se eu fizer assim, ele devolve uma só. A primeira. Se eu fizer assim, ele devolve a segunda. Nesse caso, as duas são iguais. Então, tudo faz. Tá, já sei qual é o tamanho da minha matriz. Agora eu vou andar de 1 por 1. Certo? Vou andar linha por linha. Então, para... Ops. Para todas as linhas. Desde o 1 até o N. Aliás, a minha linguagem, essa que eu tô usando, a UR, é uma linguagem para pessoas humanas normais. Então, ela começa a contar do 1, tá? Só cientista da computação e em formatos biomédicos que começa a contar do 0, tá? P0, P1, P2... Não, tem pessoas normais, começa a contar do 1, porque não tem 0... Bom, tudo bem? A menos que você esteja em áudio por booleano. Aí só tem duas outras... Bom, mas esse aí é outro filme. Eu tenho que andar linha por linha dessa matriz. E eu tenho que falar assim, tá, me fala quantos são 1, certo? Mas olha só que coisa interessante que a gente pode fazer aqui. Se é tudo 1, se o símbolo usado para definir que tem um caminho é 1, se eu somar tudo, o número que sai dessa soma é justamente o número de 1s, certo? Se eu tivesse... Vai que, sei lá, você mora em outra dimensão e resolveu que o símbolo para significar que tem um caminho é 13. Aí não ia dar certo. É isso que nós vamos fazer, tá? Aí eu teria que realmente contar quantos 13 você tem. Agora, como somos pessoas normais e razoáveis e resolvemos colocar que o símbolo de existe caminho é 1, automática... Olha só, você escolheu uma coisa na sua estrutura de dados que parecia ingênua, mas que na verdade te ajuda mais tarde nos algoritmos. Por isso que é algoritmos e estrutura de dados. Essas coisas estão ligadas. São coisas diferentes, mas elas estão ligadas. Dependendo do que você escolhe fazer na sua estrutura de dados, o algoritmo pode ser mais fácil, mais rápido, mais eficiente, mais esquisito. Essas coisas estão ligadas e existe um balanço entre elas. A hora que eu escolhi botar 1, automaticamente eu simplifiquei a minha vida mais tarde quando eu quero contar coisas. Por quê? Porque automaticamente... Não precisava ser assim, mas... Porque se em vez de 1 fosse A, não tem como somar As, certo? Mas 1 tem. Vocês percebem isso? Isso parece bobinho. É um exemplinho simples, mas levado às últimas consequências, isso é importante. Às vezes você... Lógico, isso também permite gambiarras. Você já viu aquelas gambiarras que o cara pega no arquivo e escreve uma quantidade de linhas da matriz já na primeira linha do arquivo, que é para não ter que ler tudo. Existem gambiarras para justamente facilitar a vida, onde você subverte essa lógica. Só que aí, quando outra pessoa que não sabe o que você fez vai tentar usar o seu programa, não dá nada certo. Porque tinha gambiarras no meio. Isso aqui não é uma gambiarras, é uma coisa razoável. Você supor que é um símbolo. Tudo bem? Bom, dito isso, eu posso simplesmente fazer assim. Soma. Tem uma funçãozinha na minha linguagem aqui que soma e pronto. Não vou precisar implementar uma função separada que faz soma. Mas se você quiser, fica à vontade. Por exemplo, na linha 1, todas as colunas somam a 3. Vamos ver se é verdade mesmo. 1, 2, 3. Esse símbolo aqui significa linha 1. Quando eu não ponho nada, ele subentende que são todas as colunas. Se eu quisesse só da coluna, sei lá, da coluna 1 até a 3, linha 1, coluna 1 até a 3, são só esses três aqui, né? Somando 0 mais 1 mais 0 dá 1, que foi exatamente a resposta aqui. Tudo bem? Mas isso é uma tecnicalidade da linguagem específica que eu estou usando aqui. Não é um negócio genérico importante para nós. Então, eu quero falar a soma, eu quero que ele me devolva a soma para a linha i. Começa com i igual a 1 e vai até a última. Para a linha i. Mas, espera aí. Por que eu estou fazendo isso? Eu não posso mandar somar tudo logo de uma vez e pronto? Ah, espera aí. E se eu fizesse soma de... Ah, tem que ser maiúsculo. Uou! Mas foi mais fácil ainda do que fazer um programa. Quer dizer que eu posso substituir tudo isso aqui por soma de i e pronto? Entendeu? Quer dizer que eu estava fazendo o conta... Ah, não, não. Espera. Não é possível. Eu vou comentar isso aqui. Vou comentar essa parte. Isso aqui é comentário, tá? Mudando de ideia. Vou fazer que retorna a soma de x. Ah, não. Não é possível que seja só isso. Conta vizinhos? É simplesmente isso? Depende. Aqui, nesse caso, eu estou falando de vizinhos, mas eu não estou especificando se é vai ou se é volta. Você reparou? Quando eu somei... Quando eu falar assim, vou somar todos, todos. Aqui eu não estou especificando se o vizinho é só de ida ou se o vizinho é só de ida, de volta. E é lógico que eu vou pedir para vocês fazerem o mais difícil, que é somar só os que vão, só os que voltam e tudo no final para conferir com o meu. Lógico. Mas agora eu estou fazendo o mais simples. O mais simples, ele não pergunta se vem ou se volta. Se ele não pergunta se vem ou se volta, eu posso simplesmente somar todos os uns, todos os uns são todos os caminhos existentes e pronto, certo? Concorda ou não? Existem 10 caminhos. Existem 8 nós, 10 dividido por 8 está resolvido. Concorda ou não? Porque esse é mais fácil. Vou terminar. Vou terminar e aí eu vou deixar vocês trabalharem um pouco. Então, a minha função ficou só isso aqui. Simplesmente retorna a soma de tudo. Vamos fazer essa função. Então, eu vou declarar essa função na minha sessão aqui. Deixa eu aumentar aqui. Então, a partir de agora existe uma função conta vizinhos, está vendo? Eu copiei e colei, tá? Eu só copiei aqui. Isso aqui é o meu editor de texto. Vou chamar de conta vizinhos. simples.r .r só para eu lembrar que é um script da linguagem R. Mas, na verdade, não sou só eu, não. Porque se eu fizer o conta vizinhos.r num editor de texto mais chique que aquele... Porque eu estou usando o editor de texto toscão. Eu usei o pico, que é o editor de texto mais feio que existe. Mas se eu usar um editor de texto mais decente, que sabe o que são linguagens de programação, como, por exemplo, esse g-edit, existem vários, tá? Aí o de vocês deve ter o g-edit. No Windows eu não sei quem faz. Acho que até o bloco de notas no Windows sabe. Se você abrir um arquivo .ccp no bloco de notas, ele não colore, não? Tinha que ser o Windows mesmo. Mas deve ter alguma coisa que faz isso. Enfim, você vê que ele já percebeu que comentário é azul, blá, blá, blá. Então, a minha função está aqui. Eu posso simplesmente copiar e colar dentro do meu R. Cadê o meu R? Posso copiar e colar aqui, e aí a função passa a valer. Ou eu posso fazer assim. Dou um source, conta vizinhos, meio que dizendo assim. É que nem um include, é que nem você chamar uma função que está em outro arquivo em algum lugar. É muito parecido. Você pode ter uma função escrita num contavizinhos simples.r, chamar um source, pronto. Está valendo já. Agora ele sabe o que é essa função. Conta vizinhos. Conta vizinhos é o nome da minha função. A devolve 10. Tudo bem? Vamos ver se está certo mesmo. Soma. Soma de. Dúvida? Diga. Fala só um pouco mais alto aqui. Hã? Tem como aumentar a letra assim. Oh, desculpa. Tem como sim. Tem como aumentar a letra assim. Melhorou? Deixa eu só enquadrar aqui, porque senão não vai sair no vídeo. Porque o vídeo é essa... Tudo que estiver em torno desse negócio preto aqui, está vendo? É o que vai sair no filminho depois. Isso aqui não vai sair no filminho depois. Daqui a pouco a gente vê como ficou, só para vocês verem. Aí eu já dou upload no YouTube hoje mesmo. Não sei se... Esse aqui está muito simples. Talvez você nem queira ver depois. Mas vai que você quer ver depois. Então... Bom. Melhorou? Melhorou? Acho que melhorou. Bom. Então você vê que o resultado do meu conta vizinhos A devolve 10. E se eu somar A devolve 10. Mas espera aí. Você não tinha dito que você queria o número médio de vizinhos? Então não é o conta vizinhos que eu pedi. Eu pedi o número médio de vizinhos. Então eu fiz uma função que não era bem o que foi pedido. Certo? Então eu não quero que conte o número de vizinhos. Eu quero que dê o número médio de vizinhos. Ah, então... Então, espera aí. Número médio de vizinhos eu tenho que retornar... Então espera aí. Vamos fazer um negócio decente. Conta vizinhos médio. Não. Ficou feio. Média de vizinhos. Média de vizinhos. Pronto. Eu posso chamar a função conta vizinhos e dividir pelo número total. Mas isso seria um exagero, né? É tão simples isso aqui. Vamos fazer o seguinte. Botar a resposta é igual a soma de x... Oh, esqueci de... Soma de x dividido pelo número de nós. Qual que é o número de nós? É a dimensão de x, mas só a dimensão das linhas. Eu não quero as colunas também. Então, se eu agora der um retornar r... Que é essa variável da resposta aqui. E salvar com outro nome. Ah, vamos salvar com outro nome. Cadê o... Save as... Conta vizinhos? Não. Média vizinhos.r. Pronto. Tá, agora chama média vizinhos. Agora eu vou dar um source aqui. No meu média vizinhos. Então, a partir de agora existe a função média vizinhos. Antes ele não sabia o que que era. Média... Média... Quando você não sabe como é que chamava a função mesmo, mas você sabe que começa com média... Se você aperta o tab, ele fala tudo que ele conhece que começa com média. Ele conhece uma função que chama média vizinhos, mas também ele conhece uma que chama median e outra que é median default. Não é nenhuma dessas duas que você quer. Você quer essa daqui. Se você tivesse escrito média... De... Aí ele só conhece uma, ele já completa. Ou seja, se existe mais de uma função... Se você escrever C... Não, se você escrever Z e apertar tab, ele vai listar todas as funções que ele conhece que começam com um Z. Sei lá se existe alguma. Aí você põe ZE, ZE e DETAB. Acho que a única que ele conhece é a Zezinha. Entendeu? E aí não fica confuso. Deu pra entender a moral da história? Isso aqui ajuda quando você lembra mais ou menos qual que é o nome da função, mas não lembra exatamente. Vamos lá. Média vizinhos recebendo a 1.25 vizinhos em média. Vamos ver se é verdade mesmo. 10 dividido por 8 é 1.25. Ótimo. Deu pra entender a moral da história? Nós fizemos a nossa primeira funçãozinha mais simples e vagabunda de todos, que é implementar o nosso grafo arbitrário numa estrutura de dados decente. Nós fizemos a matriz de adjacência. E fizemos a primeira pergunta natural que se segue é quantos vizinhos em média tem? Quantos amigos em média essa subrede aqui cada um tem? Em média 1.25. Mas você sabe como é que é o negócio da média, né? Eu comi dois pãezinhos, você não comeu nenhum. Em média cada um comeu um. Mas pra você tá muito pior do que pra mim. Eu comi dois. Então a média é só um número, é um dos números que ilustra o que você tem na mão aqui. Esse cara aqui, por exemplo, tem três. Tem um cara aqui que não tem ninguém. Não tem ninguém porque a gente definiu, a gente definiu de um jeito, depois voltou atrás e definiu diferente, que um cara não é vizinho dele mesmo. Por isso que esse cara aqui tá zerado inteirinho, tá vendo? Por isso que o amiguinho 4 tá zerado inteirinho. Cadê a figura? O 4 tá zerado inteirinho porque ele não tem vizinhos no 5. Ô, peraí. Isso tá errado. O 4 tem vizinhos sim, o 1 e o 6. Como é que pode estar tudo zero? Ah, porque a nossa matriz, na verdade, é uma matriz de saída. É uma matriz de... Esses números que a gente fez aqui são setinhas que saem. Então o 4 tá totalmente zerado porque não tem ninguém que sai do 4. A gente não fez a matriz dos caminhos como um todo. Ah, é o contrário do que eu tava falando antes, cara. Você entendeu o que eu tô falando? Quando a gente fez a matriz desse jeito aqui, o que a gente tava falando é quais são os caminhos que saem de 4 e vão pra algum lugar. Quais são os caminhos que saem de 4 e vão pra algum lugar? Nenhum. Agora, se você olhar aqui, ó, na coluna, tem 1 e 2, tá vendo? Se você olhar de assim, ó. Se você olhar a matriz transposta. Uh, como assim? Sabe a matriz transposta? Acho pra alinear aqui? Tá. É isso aí. Tudo bem, né? Eu acabei de fazer a matriz transposta. A funçãozinha que transpõe a matriz. Agora eu tô olhando a coluna... A linha da matriz transposta é a coluna da matriz original. Então, ó. Se você olhar aqui, ó. Este cara tem 1 e 2. E antes era 0. Então, pra fazer o que eu realmente queria, eu preciso somar duas matrizes. A matriz e a matriz transposta, né? Porque a matriz que a gente fez original, essa A aqui, ela fala quantos são os caminhos que saem da linha. Mas ela não fala de quem recebe. Então, quando eu fiz a meu conta vizinhos, eu fiz errado. Porque o meu conta vizinhos não tá contando vizinhos, tá contando quantos... Qual é a média de setinhas que saem de um cara? Mas não as que chegam. Se eu quisesse contar as que chegam também, teria que, além de pensar nas que saem, pensar nas que chegam. Que é a matriz transposta da matriz... Quer dizer que a matriz transposta da matriz de adjacência é a matriz dos que chegam? Entendeu? Quer dizer que a gente aprendeu mais isso sem querer? Foi sem querer. Eu não pensei nisso antes, não. Eu esqueci completamente. Eu só percebi... Por isso que toda hora você tem que ficar checando se deu certo mesmo. Parece simples, mas você checa o resultado dessa função, abre a matriz de novo pra ter certeza. Foi só assim que eu percebi que tinha alguma coisa errada. Eu tenho que fazer a A mais transposta e a gente está na definição. Exatamente. Mas isso vai ficar como exercício que nós vamos começar a fazer a partir de agora. Tudo bem? Vamos fazer então? Então tá. Então por hoje é só a parte onde eu falo e você olha. Tá na área de você agir. Tá na área de você agir.